O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima entrou hoje em consulta pública na internet. A ideia é ouvir das pessoas sugestões para reduzir os impactos do aumento da temperatura da terra. Ao vivo, o repórter Rafael Gasparotto tem mais informações. Rafael, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Se o aumento da temperatura da terra ultrapassar 2 graus centígrados, o fornecimento de água e a produção de alimentos serão afetados. Para explicar como o Plano Nacional de Adaptação pode minimizar o impacto dessas mudanças no Brasil, eu converso agora com o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klinck. Boa noite, secretário. Boa noite, Rafael. Quais são as ações propostas pelo plano para evitar esse aumento de temperatura? Olha, são dois movimentos muito importantes que todos os países têm que fazer. Primeiro, reduzir emissões dos gases causadores de efeito estufa. Nesse quesito, o Brasil tem sido exemplar no campo mundial, porque é o país que mais reduziu emissões dos gases causadores de efeito estufa já hoje. E nós propusemos, inclusive, há 10 dias para as Nações Unidas, um plano ainda mais ambicioso para a redução dos gases causadores de efeito estufa. O segundo aspecto é, como você colocou, se aconteceram esses efeitos do aumento da temperatura, como é que nós preparamos os nossos ecossistemas, nossas populações vulneráveis, nossos sistemas produtivos a esse aumento extra da temperatura? Como é que mensuramos, medimos e praticamos políticas públicas para cuidar de riscos e vulnerabilidades? É desse tema que o novo plano que lançamos hoje trata, ou seja, é um primeiro esforço nacional, um esforço conjugado do governo com a sociedade brasileira para tratar de uma maneira bastante explícita, bastante coordenada, como é que vamos olhar segurança hídrica, segurança alimentar, populações vulneráveis, infraestrutura, agricultura e assim sucessivamente, de uma maneira coordenada. O plano vai ficar aberto à consulta pública por 45 dias. Como a população pode participar? Duas maneiras fundamentais. Primeiro, o plano já está no site, no site eletrônico do Ministério do Meio Ambiente, já aberto a consultas públicas e também vamos promover, ao longo desses 45 dias, vários encontros presenciais com a participação da sociedade civil. Obrigado, senhor. Obrigado pela entrevista, secretário. O plano é uma das iniciativas do Brasil para conter a emissão de gases poluentes, de acordo com a proposta apresentada pela presidenta Dilma Rousseff na última Assembleia das Nações Unidas. A estimativa é que, até 2030, o Brasil reduz em 43% a sua emissão de gases de efeito estufa. Aline? Tá ok, Rafael Gasparotto. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Muito obrigada pela entrevista, secretário.